Shalom queridos, Deus te abençoe, aqui Nathanael Solis do canal Universidade do Reino. Amados de Deus, em março estaremos lançando matérias inéditas e nós teremos aí promoções sensacionais. Nos acompanhe aí nas redes sociais e com certeza Deus vai estar te enriquecendo e te abençoando. Eu sei que há muita gente que tem estado conosco e tem compartilhado o que há no seu coração em relação à virtude da palavra que tem chegado ao seu coração. E nós louvamos a Deus porque estamos fazendo isso com dedicação e com muito amor nesse ministério. Amados de Deus, nós estamos lançando entre algumas matérias uma matéria que é a simbologia do sacerdócio levítico. Tudo que era representado ali literalmente fisicamente para a nossa vida espiritual. Nós tivemos uma análise há poucos dias, fiz esse estudo sobre o Rosh Mishpat, que seria uma análise rápida das pedras, mas agora entrei com detalhes, gente, entrei com detalhes. Pedra por pedra, cada parte na vestimenta do sacerdote, o próprio tabernáculo, tudo vai ser subdividido em cursos. E se você quiser ajudar esse projeto e fazer com que esse trabalho avance, nós estaremos em março lançando essa matéria. Entre outras matérias também novas que teremos ali no currículo da Universidade do Reino. Olha só, eu vou dar uma pincelada sobre esta pedra que é o Odem, a primeira pedra, a primeira pedra de Rubem. E você vai ver o conteúdo espiritual. Logicamente, o curso vai falar de todas as pedras. Essa é a primeira parte. Depois vamos falar de todas as vestimentas do sacerdote. Na terceira parte vamos falar do próprio tabernáculo e a profundidade espiritual para a nossa vida. E se você quiser estar conosco, com certeza é só acessar ali na Hotmart, na descrição do vídeo. E em março, atenção, março de 2022, teremos esse lançamento com a ajuda do Eterno. Deus te abençoe grandemente e assista um pedaço dessa matéria que faz parte do curso que lançaremos em março. Deus te abençoe. Sardio. Certo? Em hebraico, essa pedra, é a primeira pedra, vou colocar aqui, primeira pedra. Essa pedra de Sardio é Odem. O-O-Dem. Mensofid. Olha o interessante dessa raiz. O-Dem, que é Aleph, Dalet e Mensofid. Aqui essa pontuação é O. O-Dem, essa raiz. Vamos analisá-la rapidamente. O que ela pode significar na guimatria? Aleph é a primeira letra aqui. Vou anotar Aleph. 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 Aleph, que significa força. Força. Você vai ver sempre todas as letras que têm uma significância no alfabet pictográfico. Você vai ver, desde a antiguidade, que cada letra vai ter uma simbologia. Você pode ver isso na pictografia e sempre se conservou isso, de que cada letra terá um significado. Isso tem muito conteúdo espiritual. Aleph é força. O Dalet é porta. Porta. Vou colocar aqui também acesso. Acesso. Esse aqui é Dalet. Dalet. Porta. Acesso. E Mem. Mem. Seria água. Ou também conexão. 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 Então, nós temos aqui uma frase, através só dessa pedra aqui. Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Dalet, Mem. Seria força, acesso, conexão. Se fossemos traduzindo uma frase, seria porta que dá acesso à força. Vamos anotar? Porta. De. A. Sé. Acesso. A força. Olha, será que tem sentido porta de acesso à força. Justamente. Um pai, um casal que tinha essa expectativa de ter uma geração, um pai que tinha expectativa de ter uma geração, logicamente a primeira coisa que ele esperava era ter um filho. E, logicamente, esses filhos perpetuariam essa estrutura da força na sua família, na sua geração. Somente os filhos trariam essa força. O casal que não tinha filhos se acreditava que até estava em maldição. E ter muitos filhos era ter muita força. E ali se trazia, eles criam nisso, que se trazia a bênção do sobrenatural, do próprio Deus. Olha só. Uma família que tinha filhos estava embaixo da bênção sobrenatural de Deus. E assim também os filhos davam acesso a coisas sobrenaturais. Então, quando nós vemos essa pedra de sárdio, vemos já logo de cara o acesso à força sobrenatural de Deus. O acesso a coisas sobrenaturais. Um filho, que seria logicamente o primogênito, e esse primogênito traria muitas promessas, inclusive ele alcançava muito mais bênçãos e promessas, e até a herança maior, por ser o primeiro filho. Nesse caso, seria Reuven, que seria o próprio Rubem. Então, nós vemos uma bênção toda especial para Rubem. Se você analisar quando Jacó está morrendo no capítulo 49, Gênesis 49, a partir do versículo 3, há uma promessa para Reuven. Anote isso porque é importantíssimo. Diz aqui no versículo 3. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias. Nós vamos ver já já o significado dessa palavra primogênito, primícia, e o significado que tem espiritualmente sendo essa primeira pedra para o primogênito. Olha que interessante. E diz aqui... O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Olha a água aí presente, a conexão. Não serás o mais excelente. O mesmo significa dessa pedra, chamada também pedra, pedra vermelha ou pedra do sangue, chamada pedra do sangue, que é a raiz para o sárgio, que seria em hebraico, ordem. A mesma raiz é dom, vermelho. Se você procura a raiz também, se você pega o dalit aqui, olha. O dalit, o mem, vai ser a mesma raiz que é dam para sangue. Dam, que é sangue, vermelho também. Sangue, olha que interessante. Dam. Essa mesma raiz também para adam. Adam, aqui tem que estar com a pontuação para a. Adam, se você coloca aqui um alef, um dalit, um dalit e um mem, e coloca as pontuações, você vai encontrar Adam. Quem é Adam? Adam. É o primeiro homem, justamente, esse primeiro criado. É o primeiro homem que pisa nesta terra. É o primeiro que foi criado. Nós vamos ver essa relação que há entre o próprio Adam, o primeiro homem, e Cristo, o último Adam. Por que ele é chamado de último Adam? Porque, justamente, ele cumpre uma função sobrenatural e, logicamente, ele é o primogênito. E Cristo também é chamado de primogênito. Olha só que interessante. Adão é o primeiro homem na terra. Será que isso está à toa, não? Tudo isso tem uma ligação. Oden, que é o sardio, é dom, Adão. Se você vê a palavra Adam, que é alef, é alef, é o dalit. E se você acrescenta aqui, um rei, Adam, com pontuação para A, Adam vai ser o quê? Vai ser solo da terra. Adam é terra, solo. E, justamente, o Adam, que é vermelho, que é o primeiro homem, foi criado do Adamá, que seria o solo da terra. O solo da terra, o do barro vermelho. E, justamente, Edom é vermelho, Dam é sangue. Tudo tem uma conexão. Tudo tem uma conexão. Por que Rubem pegou esta pedra, ou tomou esta pedra, ou foi lidar desta pedra? Porque toda esta conexão está se referindo a uma pedra de sangue. E, quando falamos de sangue, estamos falando de pacto. Pacto, quando vou colocar em quem vermelho. Por que pacto? E, justamente, nós vamos ver muitos pactos de sangue. E, justamente, quando você vê todos os primogênitos, você vê pactuação de sangue. Quando você vê o requerer dos primogênitos, já vou entrar no tema dos primogênitos, você vê querer o requerer de um sangue, porque era quem rompia a madre. Até dos animais, eram requeridos por Deus. O que aconteceu? Logicamente, nós vamos ver que, em Êxodo, ali, quando o povo sai, ali do Egito, há uma mortandade para os primogênitos e Deus começa a requerer. Já vamos ver isso aqui. Então, você precisa anotar isso aqui. O quão é importante entender esta pedra, chamada pedra de sangue, que seria já a primeira pedra. A primeira pedra, tá bom? Qual é a pactuação que nós temos agora com esta pedra de sangue? O que simboliza? Justamente, para nós, simboliza o pacto que há com Cristo. A brita, a radaxá, brita é aliança. A radaxá seria a nova aliança em Cristo, que é justamente com o pacto, porque Deus sempre fez pactos de sangue, sempre os machos que abriam eram apresentados, os primogênitos eram sacrificados, eram entregues ao Senhor, os primogênitos dos filhos também tinham a primazia, os primeiros frutos da terra, tudo isso era uma simbologia. E agora, nós vamos ter esta primeira pedra, que simboliza a pedra do sangue, significa a benção de agora, nós estamos embaixo de uma pactuação de sangue com Cristo Jesus. Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, nós vemos Cristo derramando esse sangue por nós. E nós agora temos esse direito santo a sermos abençoados pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Tá bom? Nós agora pertencemos a uma linhagem sacerdotal, e temos essa benção de sermos justamente as primícias juntamente com Cristo, que é o primeiro a ressuscitar, e nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Mas vamos ver isso aqui, porque ele sendo primogênito, tinha direito a bênçãos, e para nós espiritualmente, quais são essas bênçãos, através dessa pactuação?